Olha, descontrolado e sem nenhum motivo aparente, o homem tenta quebrar veículo. Detalhe, o carro estava estacionado bem em frente à sede do grupo Capturas da Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante. Rose Lima! Eu não tenho... Eu não tenho esse material na ponta da linha da Rose ainda. Da prisão desse homem, que quebrou o vidro de um carro. Vou chamar a Rose mais uma vez, eu quero a Rose na tela. Imagens, rodas e imagens. O Paulo, esse rapaz muito bravo aqui, que está dando muito trabalho para a polícia, ele foi preso lá na frente do Gcap. Ele simplesmente chegou lá e com um pedaço de pau, começou a quebrar, começou a quebrar um vidro lá do rapaz, gratuitamente. Ele está aqui, aparentemente, visivelmente alcoolizado. Isso foi exatamente em frente ao Gcap. A gente vai pegar ainda o nome da vítima, mas o nome desse rapaz é Márcio Cruz Feitosa. Ele tem 31 anos. Segundo informações da polícia, ele já tem várias passagens pela polícia. E está muito bravo, Edivaldo, dando aqui muito trabalho para o pessoal da polícia. O motivo, ninguém sabe. O porquê que ele chegou lá bravo e começou a quebrar o carro do rapaz que estava estacionado lá na frente. Ele foi trazido para cá pelo pessoal do Gcap, pessoal do Gcap, que estava lá na hora, e pegou em flagrante. A vítima também já está aqui, mas ele, como você pode ver aí nas imagens, está realmente muito bravo. A gente não consegue nem falar com ele, porque ainda agora ele tentou contra os policiais, então é melhor a gente nem arriscar. O nome desse rapaz é Márcio Cruz Feitosa, de 31 anos. Ele que mora na rua principal do bairro Bahia Nova. Muito bem, o material do homem acusado de ter quebrado o vidro de um carro. Não está brincadeira Rio Branco, hein? Não está brincadeira essa cidade? Não está brincadeira.